Com a criação dos Estatutos da Criança e do Adolescente e mais recentemente do Idoso, lideranças formulam agora propostas para enquadrar o jovem, que foi recentemente incluído na lei. A Conferência Municipal do Jovem marca o início dessas discussões. Juventude, desenvolvimento e efetivação dos direitos. Esse foi o tema da primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude. Nós, jovens, estamos inseridos numa sociedade e nela nós temos direitos e deveres. Mas os deveres, ultimamente, estão sendo mais aplicados do que os direitos. Mais de 200 pessoas de Guarapuave e região participaram da conferência, que teve a criação do Conselho Municipal da Juventude como um dos temas mais discutidos. O que nós queremos, na verdade, é formar aqui em âmbito de município um Conselho Municipal da Juventude para agilizar e, de uma certa forma, pressionar para que essas políticas sejam efetivadas. O Conselho é fundamental hoje exatamente para administrar, para a gente ter um orçamento próprio. Buscando a efetivação dos direitos dos jovens, propostas na área da saúde, da educação, da cultura e da inclusão foram discutidas nos grupos de trabalho e serão levadas à Conferência Estadual da Juventude. A gente acredita que vai sair boas propostas. A gente tem uma pluralidade muito grande de jovens de todas as regiões da cidade, então acredito que vai dar para fazer um levantamento dos problemas e, em conjunto, nós poderíamos pensar em soluções. Tudo que for levantado de problemas e de soluções, nós vamos levar até o estadual. Além disso, foram definidos os nove delegados da sociedade civil e do poder público, que vão representar os jovens de Guarapuava nas Conferências Estadual e Nacional da Juventude. Legenda Adriana Zanotto